Perdi um da onde eu moro, tem alguém que me enlouquece Passa por mim todo dia e diz de quem não me conhece Se você adivinhasse o quanto isso me aborrece Você deixava esse orgulho que tanto me emprestece Meu coração fica triste e no meu peito dói de mim Por saber que o meu amor nunca foi correspondido Você parece gostar de me ver em triste sim Gosta de saber também que por ti tenho sofrido Já não como, já não durmo, já não tenho mais pra ser Deus, o dia em que te vi, não pude mais te esquecer Vou sofrendo conformado, foi nascer para sofrer Mas eu tenho uma esperança que você vai me querer Caboclinha, eu te imploro me tirar dessa aflição Deixa de lado esse orgulho que eu não me faça ingratidão Não me deixai eu sofrendo deste mundo de ilusão Traga um pouco de alegria pro meu pobre coração Música 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 Música